Assalto com reféns ontem em Rolândia. Um casal armado rendeu duas pessoas durante o roubo a uma caminhonete, quando as vítimas chegavam em casa. O primeiro refém foi liberado ainda em Rolândia, mas os bandidos fugiram com a outra vítima pela PR444. A polícia militar abordou o casal em Mandaguari, onde o veículo foi recuperado e o segundo refém liberado. No veículo, a polícia encontrou armas e munições. Os dois criminosos foram encaminhados para a delegacia de Rolândia. Uma estratégia bem interessante desses bandidinhos, né? Faz dois de refém, libera um, quer para esse um chamar a polícia, chama a polícia, avisa todo mundo, fizeram o cerco e creio. Aconteceu o que tinha que acontecer. Pegaram eles. Tem algumas coisas que ainda bem que não param para pensar, né? É, porque é verdade. Se fossem inteligentes, não seriam ladrões, né? Não seriam criminosos. É, tem toda a lógica do mundo.